Salve galera, mais um vídeo com vídeo aí do canal VINY053, mano, quem é VINY053? Sou eu! Saindo mais uma vez o trampo aqui Glória a Deus Glória a Deus, temos trampo né, mano Então nós vamos conquistando nossas coisinhas E galera, eu queria agradecer a todo mundo, mano, todo mundo No último vídeo que eu postei sobre o meu aniversário Mano, teve muitos comentários Desejando um feliz aniversário, parabéns Mano, que Deus abençoe todos esses que comentaram no meu vídeo Que me desejaram um feliz aniversário E mano, vocês são demais, mano Meu, como eu tô falando humano, né Mas tá bom, vamos lá É... Em menos de dois meses do canal Nós já estamos com 380 inscritos, mano Mano, de novo 380 inscritos Cara, eu tô muito feliz, agradeço a todo mundo de coração mesmo E vocês são demais, cara, são demais Que é aí que nós podemos chegar muito mais que isso Mas eu tô muito feliz com esses 380 inscritos, mano 380, cara, valeu a todo mundo que é inscrito aí Você que tá vendo esse vídeo é meu inscrito Muito obrigado pela sua inscrição Muito obrigado por você tá acompanhando E pra você que é novo no canal, cara Seja muito bem-vindo Esse aqui é um canal família É um canal... Canal de motovlog Canal de tudo, mano Logo Se Deus quiser vai ter novidades Eu tô planejando uma campeta, uns adesivos E vamos crescer, mano Obrigado a todo mundo mesmo Todo mundo, cara Todas as 380 inscritos estão E é nóis, mano É nóis Daqui a pouco já tô chegando em casa Porque a cidade aqui é pequena, então É... Rapidinho de um lugar pro outro Mas vamos ali numa outra rua, mano Só pra nós ir conversando um pouquinho mais Vou dar a volta inteira aqui Pra nós ir conversando um pouquinho mais Então, galera Pra comemorar isso daí, vamos ver Vamos ver Pera aí É grau É galera, vamos que vamos Vou aprendendo, mano Vou aprendendo Esse grau... Eu não sou de dar grau, galera Isso fique bem claro, mano Eu não sou de dar grau Mas em comemoração a tudo isso daí Eu tô me dando um grauzinho pra vocês É nóis Valeu, falou Todo mundo aí, tamo junto É nóis Iuh Eu não sou de dar grau